E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo, para mais um Drops Perguntas e Respostas. Afinal, qual é o limite inicial do cartão de crédito do mercado pago? Bom, pela média que eu estou pesquisando, está entre R$ 150 a R$ 300, só que tem relatos de pessoas com até R$ 3.000, R$ 4.000 de limite de cartão inicial, só que isso vai depender, depende muito da renda que o mercado pago vai estipular, como sendo a sua renda, as informações que ele tem na base de dados dele para poder determinar qual é o limite. Isso varia de cliente para cliente, não tem um valor base certo e vai depender de qual é a sua relação de cliente com o mercado pago. Então, não tem um valor específico, começa de R$ 100, R$ 150 e vai até R$ 10.000 de limite. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreve no nosso canal, isso é muito importante para o crescimento aqui da atualiza. Até o próximo Drops aqui do canal. Drops aqui do canal. Drops aqui do canal. Drops aqui do canal.